Música Licitação do terreno da Feira dos Importados em Brasília vai ter fase de calção reaberta. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, quando o edital de licitação do local foi publicado, a empresa DGL Empreendimentos Imobiliários depositou 5% do valor de avaliação do terreno. Mas a empresa alegou que dois dias antes do prazo final para depósito, o percentual de calção foi diminuído, por meio de errata no edital. E com isso, a cooperativa Coperfim efetuou depósito referente a 1% para participar da licitação. A DGL recorreu à Justiça alegando que, embora tenha oferecido um valor maior pelo terreno, de aproximadamente R$ 47 milhões, foi reconhecido o direito de preferência da cooperativa, o que é previsto no edital, porque a Coperfim representa os ocupantes dos boxes e quiosques da feira. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgou a ação declaratória de nulidade improcedente, considerando que o valor referente a 5% seria o limite máximo da calção, e não o percentual mínimo ou exato. O caso chegou até o Superior Tribunal de Justiça, e os ministros da segunda turma ressaltaram que houve descumprimento da lei que rege as licitações. Foi destacado que o valor da calção para alienação de imóveis não pode ser inferior a 5% da avaliação. A ministra Suzete Magalhães explicou que esse percentual foi estabelecido para assegurar a capacidade econômica do licitante, para garantir a execução do contrato, e por isso é proibido que a administração pública fixe valor de depósito inferior. Por maioria de votos, os ministros anularam o resultado da licitação e deram prazo para que a cooperativa Cooperfim complemente o valor da calção.